E Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiver desfé, preste muita atenção nisso, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível, repete comigo, e nada vos será impossível, pode sentar aí quem estiver em pé, tenta entender uma coisa, quando diz nada, é nada, absolutamente nada, quando diz nada vos será impossível, ele está falando assim, nada, que passe a possibilidade, vai deixar de acontecer, segundo aquilo que você falar, aquilo que você colocar, mediante a fé.